Música Numa era dominada pela tecnologia, em que cada vez mais as crianças se fecham no seu mundo virtual, como vê a escola do futuro? Que papel estará reservado à escola em geral e aos professores em particular? Vês como um desafio interessante. A escola que eu vivi enquanto aluno não tem nada a ver com a escola em que tive a oportunidade de começar a trabalhar, que também não tem muito a ver com a escola que temos hoje. Eu acho que os professores serão sempre fundamentais e a escola ocupará um papel determinante na afirmação das sociedades. Sociedades, governos, municípios que não acreditam que através da educação é possível gerar maior igualdade de oportunidade, gente mais preparada para se debater com os problemas da sociedade e, portanto, importa, é decisivo acreditar na escola e apostar na escola. Digamos que são questões fundamentais e que servirão para opções das pessoas no futuro. Acho que a escola tem que conseguir reforçar uma componente que considero fundamental, que é a ligação à comunidade. Eu entendo que hoje a escola cada vez mais tem que ver que ao lado há outra escola ou outras escolas que competem muitas vezes consigo próprias e que, portanto, têm que encarar os pais a carregar de educação como de seus parceiros na afirmação e na procura de soluções e no encontrado de caminhos para melhorar o conhecimento e as aprendizagens. É complexo? É. Muitas vezes são batalhas, são ações que deixam quem está nesta área, digamos, entristecido, cansado. É verdade. Mas acho que este será um caminho. E, por outro lado, explorar, sermos formados, temos a disponibilidade de explorar todas as tecnologias que temos hoje ao nosso dispor. Se pensarmos que, por exemplo, estão neste momento na escola gerações que no primeiro ciclo tiveram acesso no geral ao computador, que tem acesso às disponibilidades que um computador permite, à internet, digamos, estamos a falar de novos desafios na abordagem da educação, que temos que ir construindo soluções para encontrar melhores caminhos. Não acho que seja possível voltar para trás. Esta dinâmica é imparável. Portanto, o professor terá que também ser alguém que esteja disponível para introduzir nas suas práticas, introduzir nas suas preocupações, novas tecnologias, novos relacionamentos, novas disponibilidades, uma outra flexibilidade para ir incorporando as dinâmicas do que acontece na sociedade. E eu acho que a escola e a educação vai acabar por sair bem deste desafio, porque sempre, se nós pensarmos, nós somos a geração de professores mais qualificados de sempre. Somos aqueles que mais, no seu conjunto, que mais estudamos, mais nos preparamos para o exercício desta função. E, portanto, tenho esperança, tenho confiança, acredito, vamos ser capazes de vencer estes desafios, que é ganhar as pessoas e utilizar a tecnologia de modo positivo para podermos ter uma sociedade mais justa. Muito obrigada por ter respondido às nossas questões. Em nome da PúbliTV, agradecemos a sua colaboração. Legenda Adriana Zanotto